Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado o ofício ao executivo para fazer uma cobrança dos fatos que vem acontecendo no município de Cacoalco, nossos feirantes. Os nossos feirantes, sabe agora, a feira começou ali na esquina da avenida São Paulo, Camaginal, e a Secretaria de Trânsito tinha colocado os cônico ali, proibindo para os carros passarem. E, dali a pouco, não sei quem reclamou, foi liberado para os carros passarem dentro da feira, crianças, pessoas comprando, e aquela confusão toda. Teve uma confusão entre o secretário de trânsito e a fiscalização. E precisa ser resolvido, porque está uma confusão tão grande, porque, assim, eles ponharam a distância de uma barraca para outra, em torno de três metros. Aí você pega, cada três metros, eles colocam a barraca. Estão colocando as barracas em frente do portão das casas das pessoas. Do lado, que não tem o portão, está livre, em frente do portão, está ali a barraca. As pessoas precisam sair na emergência, não têm condições de sair. Então, esse ofício, eu cobro do Executivo, que chama a fiscalização, chama o secretário, e resolva esse problema. E também, os feirantes estão reclamando muito, e eles têm razão, porque eles não têm aglomeração na feira livre. Onde tem aglomeração é no mercado, principalmente esses mercados grandes. Esses mercados grandes não têm perseguição da fiscalização, mas em cima do coitado, do agricultor, do feirante, a fiscalização está ali, toda hora, aborrecendo eles. E também, nesse mesmo ofício, um morador aqui da linha 8, que fabrica doce, foi proibido vender os seus doces na feira. Meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Isso é um grave, é uma situação muito grave, que essa fiscalização da Prefeitura, eu não sei quem é o responsável, de proibir as pessoas a trabalhar. Tem que ser liberado imediatamente, deixar os feirantes trabalhar em paz, gente. Esse convite 19, Cacual, graças a Deus, não está acontecendo nada. Estão fazendo uma tempestade com o copo d'água. Olha lá o discurso do presidente da República. Cacual não pode parar, o povo tem que trabalhar. O povo precisa ganhar o seu pão de cada dia. E eu não vou admitir que fica essa perseguição em cima dos pequenininhos, porque sempre foi assim. Desde a época que eu estudava, eu via na escola. O coitado do aluno que era pobrezinho, a professora era na regra, era no puxão de orelha. O filho do rico era dengado. E depois de 50 anos, e hoje eu estou com 59, nessa mesma situação, em cima do pequeno, sempre tem perseguição. Então, quero cobrar do Executivo, que libera a feira do jeito que era, que o povo pode voltar no seu ponto. Um outro feirante falou, vereador, eu tenho, Castelinho, o meu estabelecimento de vender carne, o meu carrinho ali, no meu ponto, eu tenho a energia já liberada pela Serão. Eles me colocaram uns 10, 15 pontos pela frente. O coitado ficou sem energia para trabalhar. Eu vou falar a verdade. A prefeita tem que chamar essa fiscalização, chamar o secretário e ponhar a casa em ordem. Está muito bagunçado, prefeita, só está deixando bagunçado demais. A senhora tem que chamar. Ó, eu não votei no Bolsonaro, mas eu vou falar bem a verdade. Bolsonaro está botando no ordem. Ah, o ministro não quer obedecer o presidente da República. Rua. A prefeita tem que começar a usar a caneta que o povo deu para ela. Rua, para quem está atrapalhando o povo trabalhar. O povo precisa trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia. Aí, a fiscalização que ganha muito bem, só um minuto para concluir, senhor presidente. A mesa concede, a vossa excelência. Essa fiscalização que ganha muito bem, um bom dinheiro, salário passa de 10 mil reais por mês, fica aborrecendo o coitado que tem que vender um quiabo, um tomate, uma banana, um doce, fica atrapalhando. Agora, quando chega o final do mês, o salário dele cai na conta, 10 mil reais e uns quebrados. E no bolso do feirante? Nada. Então, mais uma vez, cobro do Executivo, usa a caneta e pune aquelas pessoas que estão prejudicando a nossa população. Um abraço, que Deus abençoe a todos. o sino e obrigado, Queira.